Mais de 50 estudantes universitários participaram da sétima edição da Shell Eco-Marathon, realizada no Rio de Janeiro. A competição de eficiência energética, que abrange três categorias, combustão interna, bateria elétrica e hidrogênio, contou com a presença de representantes de cinco países da América Latina, Colômbia, Bolívia, Brasil, México e Peru. O protótipo da equipe patobranquense, denominada Popiguá, alcançou uma eficiência de 509 km por litro e conquistou o segundo lugar na categoria de combustão interna de protótipos. Esse protótipo vem sendo construído e aprimorado ao longo dos anos. Ele está no modelo original de 2017 e 2018. E o grande diferencial desse modelo é que ele tem um formato aerodinâmico eficiente, o que possibilita a gente diminuir o arrasto do ar e com isso a gente consegue mais quilometragem com menos combustível. A equipe Pata Jato, que já se destacou como campeã em edições anteriores, é composta por alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco. A equipe tem trabalhado bem, está se desenvolvendo. Nesses nove anos que eu estou aqui na equipe, eu vi a equipe crescer muito, desenvolver uma tecnologia nova. Nós estamos criando parceria, criando telemetria, criando motores, modos de controle de motor. E é um trabalho constante, uma pesquisa de iniciação científica, uma pesquisa de iniciação tecnológica. Vitor Hugo está atualmente no quinto período do curso de Engenharia Civil na UTF-PR de Pato Branco. Ele já participou de três competições com a equipe Pato a Jato, sendo duas delas no Rio de Janeiro e uma nos Estados Unidos. As conexões, as interações que a gente tem com outras universidades do Brasil, tanto fora do Brasil também, é muito importante. Então, todo esse projeto tecnológico, toda essa inovação que é exposto na competição, vale muito para mim, como estudante de engenharia, mas também uma experiência única.